Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Prólogo, Ato, Epílogo, Memórias. Por, Fernanda Montenegro. No marco de seus 90 anos, as memórias de Fernanda Montenegro trazem o frescor de uma artista eternamente genial. Em Prólogo, Ato, Epílogo, Fernanda Montenegro narra suas memórias numa prosa afetiva, cheia de inteligência e sensibilidade. Com sua voz inconfundível, ela coloca no papel a saga de seus antepassados lavradores portugueses do lado paterno, e pastores sardos, do lado materno. Lidas hoje, são histórias que podem parecer um folhetim. Ou uma tragédia gêneros que a atriz domina com maestria. Na turma de jovens que circulavam pela rádio estava Fernando Torres, que ela reencontrou nos ensaios da peça Alegra as Canções na Montanha, quando começaram a namorar. Fernando largou a Paner, Fernanda largou a Barlitz, e o casal se entregou de corpo e alma à arte, paixão de uma vida. Constituíram uma família e realizaram juntos um sem número de peças, ao lado dos principais nomes do teatro brasileiro. Em páginas de grande emoção, ela relembra os desafios de criar os filhos sobrevivendo como artistas, a busca permanente pela qualidade, a persistência combativa durante os anos de chumbo, a capacidade de constante reinvenção, o padecimento de Fernando, o inesperado sucesso internacional nos anos 1990, a crença na terra que acolheu seus antepassados imigrantes e a devoção por esse país. Fernanda encarna o melhor do Brasil. Não surpreende que alguém que passou a vida memorizando textos tenha desenvolvido notável capacidade de rememorar com sutileza fatos ocorridos décadas atrás. A atriz que há anos encanta multidões em percos e telas pelo mundo agora se mostra uma contadora de histórias de mão cheia. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!